A Recicope, que é a cooperativa aqui do município de Rolim de Moura de Reciclagem, está recebendo mais um equipamento de suma importância para eles aqui, para o trabalho deles aqui, que eles vêm realizando no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com a Lucineide dos Santos, que é presidente da Recicope, que vai falar um pouco mais dessa, né, desse novo equipamento que receberam hoje. Lu, um equipamento, enfim, que está precisando e que, na verdade, é um sonho para vocês. Fala para eles o que é realmente esse equipamento. É um sonho para a Recicope ter uma prensa nova, que é essa que a gente tem, você sabe, que vive quebrando. E é um sonho realizado que a gente consegue. Estou muito feliz. Isso aqui vai ajudar bastante, porque acumula muito papel, porque como uma outra prensa quebra, a gente tem a outra que é emprestada, mas ela não prensa muito e essa daqui quebra muito. Acaba atrapalhando muito. Ou seja, às vezes até a gente não consegue fazer toda a demanda da coleta, porque entupiu aqui e aí não tem como trabalhar, quando essa ali estraga. Então isso aqui vai ajudar muito, vai ser um... melhorar bastante a nossa vida, porque quanto mais material a gente consegue melhorar, o nosso trabalho, o nosso sustento, as coisas. Então é muito importante isso aqui, a gente está muito feliz. Lu, no caso, você já tinha uma prensa, mas ela emprestada, não era de vocês, é isso? É, a gente tem essa aqui da frente, que a gente comprou, ela trocou por material. A gente foi... isso logo que a gente veio para cá. Ela é usada também de muitos anos e tem uma ali no fundo, que é aquela emprestada dos compradores de material reciclado. E essa daqui veio em boa hora, porque o dono pediu a máquina dele, porque como a gente... os preços dele não estavam batendo muito com o que estava correndo na praça, e aí a gente parou de entregar para ele e ele pediu a prensa dele de volta. Então essa aqui veio na hora certa, na hora exata. Chegou hoje, também já foi instalada, já foi testada, já está 100%? Já, chegou hoje, o pessoal na ansiedade, eu... Então é todo mundo curioso para escutar o barulho da bicha, para ver se funciona mesmo, porque foi comprado na internet, a gente não conhece o vendedor e tal, e a ansiedade estava muita. E já estão fazendo o primeiro fardo para ver se vai prestar, como é que vai ser. E a alegria de todo mundo aqui. E é um equipamento que é caro também, não é algo muito simples também de se comprar, porque custa-se um valor bem alto. Sim, isso aqui, essa daqui a gente conseguiu ela mais em conta, porque a gente conseguiu um fabricante que não é tão conhecido, né, então a gente conseguiu ela um valor menor. Mas é um equipamento caro, é um equipamento que é o necessário para qualquer associação e cooperativa começar a trabalhar, é o principal para começar a trabalhar, e é um valor caro. Para a gente mesmo, aqui mesmo, com toda a luta, a gente não conseguia comprar. Lu, o dinheiro, enfim, o recurso que veio para comprar essa pensa, é de onde que veio, de onde que provém, na verdade? Esse recurso veio através de um convênio da Recicópio com a Pragma, que é uma... da logística reversa. Ela tem convênio com essas grandes indústrias, grandes empresas que colocam muitos produtos na praça e eles pagam um valor para essas empresas e aí eles voltam para as cooperativas, uma forma de estar ajudando o meio ambiente e de estar ajudando os catadores. Aí a Pragma recupera, que é uma... uma empresa que trabalha com uma logística reversa e tem convênios com algumas... com algumas associações cooperativas, no estado eu acho que... acho que deve ter umas cinco, e eles ajudam as cooperativas com a gente... o mesmo que foi o ano passado, a mesma que a gente conseguiu do ano passado, quando a gente conseguiu os ventiladores e outras coisas, é a mesma... através da mesma logística que a gente conseguiu. A logística reversa, a gente vende o material e consegue repassar para eles essa... a nota. E essa nota eles mandam para a gente em equipamentos, esse dinheiro vem na conta da cooperativa, mas é para equipamentos, eu tenho que fazer as cotações, eu tenho que mandar certinho, fazer prestação de conta certinho, que esse dinheiro, se eu colocar que é para a prensa, é para a prensa, qualquer equipamento é para aquele valor, não é um dinheiro para a cooperativa gastar, era somente para equipamentos, já ajuda demais da conta.